O apoio do doutor Dejaci brasileiro está firme, está afirmado e a importância para o senhor, doutor Azir, nessa caminhada. Antes de tudo, o doutor Dejaci é um grande médico, um devolto do povo de Itaporanga, acho que está mais de 40, 50 anos, entregou sua vida, parte de sua vida para atender o povo de Itaporanga. Até hoje, o faz, diariamente. Quem conhece o doutor Dejaci sabe que 4 horas da manhã ele está com a porta de casa aberta, atendendo todo mundo. Uma pessoa que passa ano, entra ano, independente de político ou não, está de portas abertas para o povo de Itaporanga. Nunca tive dúvida e não tenho dúvida que o doutor Dejaci vai marchar com a gente ao longo dessa caminhada. Ele é um dos motivadores, é um dos idealizadores dessa nossa futura postulação. Doutor Dejaci, acima de tudo, é um grande amigo, uma pessoa que tem o respeito por ele, pela família dele, por dona Cátia, por Dejaci Júnior, por Karina, por Vanessa, pelos amigos dele. Não é só o doutor Dejaci. O doutor Dejaci não representa só ele, representa ele e os amigos. Os amigos de 10, de 15, de 20 anos. É uma pessoa que tem um círculo de amizade muito grande, principalmente nas classes mais baixas. E assim, eu nunca tive dúvida, eu não tenho dúvida que ele vai marchar com a gente até o final. O senhor desistiria da sua candidatura para se juntar ao prefeito Divaldo numa possível vice-candidatura na chapa dele? Não, né, pô? Não, não. Isso nunca passou pela minha cabeça. A partir do momento que eu deixei meu nome à disposição, é sim, para ser pré-candidato a prefeito. Eu sou muito determinado nas coisas que eu digo, que eu faço. Eu me deixei meu nome à disposição, numa chapa majoritária. Não tenho nada contra o prefeito Divaldo, não tenho nada, mas doutor Azife é pré-candidato a prefeito de Itaparaga em toda e qualquer circunstância. Não existe outra possibilidade que não seja pré-candidato a prefeito. Há quem diga, mais de duas candidaturas, três candidaturas, eu prejudicaria. O senhor desistiria mesmo com três ou quatro candidatos aqui, doutor? Né, pô? Na vida não existe nada fácil. E eu acho que na vida a gente tem que entregar tudo a Deus. Se for do propósito de Deus, as coisas derem certo, vai dar com um, com dois, com três, com dez. Agora, para dar certo, só tem que ter uma certeza. Doutor Azife, ser pré-candidato. E isso daí é a única certeza que a gente tem em um momento. Das candidaturas impostas hoje aqui em Itaparanga, dos pré-candidatos, pode ter certeza, povo de Itaparanga, meus amigos. Doutor Azife hoje não representa só doutor Azife. Doutor Azife hoje representa um grupo de amigos, representa o povo, representa as pessoas de bem de Itaparanga, representa quem quer um futuro melhor para Itaparanga, quem quer mais saúde, quem quer mais educação. Doutor Azife hoje não se restringe só ao nome dele. Por isso, né, pô? Que, a não ser Deus, ninguém me tira dessa situação de pré-candidato de Itaparanga pelo Partido Republicano. Que, a não ser Deus, ninguém me tira dessa situação de pré-candidato de Itaparanga pelo Partido Republicano.